Eu me lembro muito bem que se tratava de um processo de venda casada. Se usava o verbo no imperativo, você tem que ter, você tem que adquirir. Uma internet que respeite a criança e não tenha publicidade é um espaço melhor para todos nós. Vocês sabem o que é propaganda? Todo mundo! Isso é só um trechinho do que vem por aí, o novo programa do Superior Tribunal de Justiça. A cada episódio, uma história diferente de pessoas que buscaram o judiciário como último recurso para exercer seus direitos. Vamos mostrar o caminho processual até o caso ser julgado pelo Tribunal da Cidadania. E no programa de estreia, a decisão que mudou os rumos da publicidade infantil no país. Quer saber mais? Então fique ligado! Vem aí o último recurso!